Bora Tãozinho, se a trência vai ser assim Os caras tão indo tudo pra Primozki É pica Hum? Que? Primozki é pica Pois é, mas acho que a treta vai ser uns containers aqui hein Vai ser lá não Parece que eu to mal longe do bagulho e parece que eu to perto ao mesmo tempo Tem um cara vindo aqui E o cara desistiu, será? Não sei nem o que eu peguei Não sei nem o que eu peguei Bora pra mais uma hein Patife Mais uma sensacional As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Não sei nem o que eu peguei Mas não sei nem o que eu peguei Não sei nem o que eu peguei Vou jogar solo contra time de 4 Quantos eu consigo levar Vou tentar fazer isso depois Nome da série Sem emocionar Sem emocionar Da hora Maneiro Solo contra 4 Jogar full dose Tem que ser um ninja Tem que ser um ninja Ah Tem que ser um ninja O ninja Tem que ser um ninja Se eu nessunvinha Tem que ser o nube 3 A roda aqui Prefiro o pente estendido Aqui já tenho Beleza Ué Dropei minha mira 4x aqui Por que? Agora eu tô começando Acho que é show Ae garoto Bora De pistola Nossa Mais uma mecha nível 3 Capacete Capacete Mirinha 16 Vou trocar Não sei até que ponto É verdade Não sei até que ponto Vou cair em 16 Vou trocar Não Está O gás está vindo Vou já verificar se tem carro Tem Vou fazer o rush em tensão Aqui Por enquanto Você serve Boa Aqui Pad kit Esse aqui não tem Nada Só bala SKS Sem mira Não adianta Vou usar uma patifinha aqui Não é patif Sempre é bom ter uma Sempre é bom Sempre é bom Sempre é bom ter uma mira patifinha Não é patif Sempre Pior mira Vocês ficam duvidando aí Essa mira carrega Não acabei de matar um cara com a mira patifinha Oh ai 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 Deixa eu falar Battlegrounds acabou de ultrapassar 4 milhões de Carrega Tá me tirando né mano O cara Me mirou de besta É sério isso? Não é possível Não dá me mirando de besta Ah Miro 8x Vai tomar no cu Tava de caro Lixo Ah mano Vou deixar minha patifinha aqui Eu tenho Que cara Que cara O cara é outra ideia né mano Indeciso Sei que o cara tava me matando Ia me matar de besta Mas nem se ele estivesse me carregando Pra atirar em você Ah Mano O cara parou ali Ia pegar o meu carro Ia pegar o meu carro Na crocô de laje Tá doido O carro tá sendo azulido Vou pro meio de rosóquio Ah Cê precisava de ver patifinha Cê precisava de ver mano Cê precisava de ver mano O que? Eu pensei que o cara tava mirando de besta Ele tava de carfe Errou o tiro Ah, errou o tiro Ah, esterinho, sei que você tá no meio da parte Daí, mas eu vou nessa Pô, querido, aí na moral Preciso dormir Dez horas da manhã o Tris tá aqui na minha porta Então vai lá É nóis, mano, até amanhã Oh, até amanhã não, você não veio, né? Não, tô sem graça Mas a gente se vê logo Mas tenta vir de vir pra São Paulo Eu vou fazer uma fechinha de aniversário Acho que pro final de semana, mano Demorou, demorou Tá, a gente vai te soltar É nóis Beijo Maravilha É assim que me tratam É assim que vocês me tratam É assim a hospitalidade de Rosó Eu vi um cara atirando na minha panama Tem um carro ali pra eu meter o pé O que não é legal É eu não saber onde tá o cara É assim que eu tenho Cadê? É muito Tá bom Doze segundos pra fechar Bora, galera O cara dali foi um bunda mole Não veio pro Rush É assim que eu tenho Tá fechando Tá fechando Aguenta aí, galera Que é igual ficar dentro de uma casinha, tá ligado? Só que a hora é livre Fechar muito longe Fechar muito longe eu vou de carro Se não Se não Eu como aquele cara dali Será que tava lá? Não é possível Olha lá Olha lá Opa Alguém se fodeu aqui Aí 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 Filhão Ixi Longe pra caralho Só Pegar outra pontinha Vou pegar outra pontinha Vou pegar outra pontinha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha lá. 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 Olha lá.